A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 5, versículos 17 a 30 Naquele tempo Jesus respondeu aos judeus Meu pai trabalha sempre Portanto, também eu trabalho Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo Porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu pai Fazendo-se assim igual a Deus Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus Em verdade, em verdade eu vos digo O filho não pode fazer nada por si mesmo Ele faz apenas o que vê o pai fazer O que o pai faz, o filho também faz O pai ama o filho, ele mostra tudo o que ele mesmo faz E lhe mostrará obras maiores ainda De modo que ficareis admirados Assim como o pai ressuscita os mortos Ele lhes dá a vida O filho também dá a vida a quem ele quer De fato O pai não julga ninguém Mas ele deu ao filho o poder de julgar Para que todos honrem o filho assim como honram o pai Quem não honra o filho também não honra o pai que o enviou Em verdade, em verdade eu vos digo Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou Possui a vida eterna Não será condenado, pois já passou da morte para a vida Em verdade, em verdade eu vos digo Está chegando a hora e já chegou Em que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus E os que a ouvirem viverão Porque assim como o pai possui a vida em si mesmo Do mesmo modo concedeu ao filho possuir a vida em si mesmo Além disso, deu-lhe o poder de julgar Pois ele é o filho do homem Não fiqueis admirados com isso Porque vai chegar a hora Em que todos os que estão nos túmulos Ouvirão a voz do filho e sairão Aqueles que fizeram o bem Ressuscitarão para a vida E aqueles que praticaram o mal Para a condenação Eu não posso fazer nada por mim mesmo Eu julgo conforme o que escuto O meu julgamento é justo Porque eu não procuro fazer a minha vontade Mas a vontade daquele que me enviou Caríssimo irmão Caríssima irmã O cerco vai apertando em torno de Jesus Ele tem que enfrentar tantas dificuldades Justamente porque as pessoas querem julgá-lo Querem condená-lo Mas Jesus escancara a sua alma E revela aquilo que lhe é Tira o véu Mostra E nesses textos do Evangelho de São João Nosso Senhor mostra a sua ligação com o Pai Uma coisa só com o Pai Sabemos o quanto isso Suscitou reações das pessoas Reações violentas Que lhe provocaram Perseguição, condenação Mas nós temos a certeza De que muitas pessoas no meio do povo Tinha que tomar a sua decisão E até hoje é assim conosco Se Jesus Cristo for apenas uma figura importante para nós Somos dignos de dó Se não reconhecermos Aquilo que Certa feita ele diz também aos seus discípulos Conversando com Felipe Quem me vê vê é o Pai Nós precisamos fortalecer essa certeza Jesus não é alguém menos do que Deus que é Pai Jesus é Deus com o Pai e com o Espírito Santo A nossa fé nos mostra que Deus é família Que Deus não é solidão Deus é Pai, Filho e Espírito Santo Profecemos esta fé E façamos durante esta quaresma Esta renovação e o fortalecimento da fé Para conduzir-nos a Páscoa É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL